E o camarada continua agindo assim Por que ninguém não faz nada, velho? Cadê alguém que tem o poder para fazer alguma coisa? Se são três poderes Os três poderes têm o mesmo poder igual E caso algum cometa alguma irregularidade Caso algum cometa algum crime E segundo o senador falou que é um crime Não podia fazer isso Por que ninguém faz nada? Por que não vai lá Isso aqui é crime Você está errado Vai ser caçado ou preso Ou sei lá o que Por que? Não pode Se ele tem esse poder O senado, os deputados também deveriam ter o mesmo poder Até porque eles receberam votos Para isso Receberam votos para estar lá Podendo legislar o país Se é inconstitucional Não dá para entender por que ninguém faz nada Porque não há uma pressão Uma pressão severa para que algo seja feito Isso que eu não consigo compreender até o momento Não dá para uma pessoa Comandar um país De mais de 200 milhões de pessoas Mais de 200 milhões de pessoas E tem uma que faz O que bem quer com o nosso país Chega soar estranho Porque ninguém faz nada E mais uma vez Alexandre de Moraes Manda PF Ouvir Daniel Silveira E Bolsonaro Sobre o caso aí do Marcos Duval Olha gente Se alguém achava que ainda a gente não estava sobre O regime Alacubano e venezuelano Não precisa de mais provas Os caras que entraram dentro do Senado E manda e desmanda E todo mundo tem que obedecer O mais incrível é isso É assim gente Se você trisca Na panela Ela está meio quente Você pega Se você trisca E ela queima Você vai lá Tentar fazer um curativo E você não vai mais pegar Se você trisca Não, está de boa Está de boa Põe a mão no fogo Não queimou Vai indo Vai indo até Estourar todos os limites E estão deixando Todos os limites Serem estourados E um dos maiores culpados De tudo isso É esse cara aqui Esse aqui Infelizmente Meu voto é dele Mas ele é um dos maiores culpados Porque falou demais E nada fez Falou muito Mas muito mesmo Muita gente Confiou nele Muita gente mesmo E ele nada fez Então ele tem uma culpa Muito grande Muito grande Sobre isso Infelizmente Continuo votando nele Mas é a realidade Só não em ver Quem não quer Só quem não quer enxergar O Bolsonaro tem uma culpa gigantesca nisso Só quem não quer enxergar Ele tem E muito grande Inclusive O aceleramento Das coisas que estão acontecendo É muito por culpa dele Falou 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 Tentou Despertar O povo O povo Despertou Só que na hora De agir Tentou Tentou A CIDADE NO BRASIL